Estou recebendo nesse momento aqui uma pessoa que eu vi nascer e crescer. Eu costumo dizer essas palavras com as pessoas que realmente eu vi nascer e crescer na música. Mel Rios, Aloba, ela que tá tomando de conta de todos os corações, hein? É uma honra estar contigo aqui hoje, pode ter certeza, Edson Lima. É um som de infância, na verdade, viu? Por isso que eu fiz. Grande inspiração pra mim na música, pode ter certeza. Obrigada pelo convite. E é porque eles tão falando demais, né? Né? Que foi o fim do nosso amor, do nosso... Do nosso amor de amizades, do nosso amor de cada reencontro nos palcos da vida por aí, né? Tô feliz com o seu sucesso. Obrigada. Canta pra mim, vai. Sim, bora. Fim do nosso amor, não é mais segredo, não. Tô sozinha, tô sofrendo, arrasada na ilusão. Quer saber? Estão dizendo por aí que a gente se separou. É verdade, não dá pra fingir. Tudo acabou. As pessoas lembram a nossa história, isso dói demais. Dói demais. Tô sofrendo tanto pra esquecer, mas não sou capaz. Sei onde a gente se encontrar, todos os amigos vão falar, eu não te esqueci. Sei que o mundo inteiro vai ouvir, você me dizendo que é o fim, fim do nosso amor. Fim do nosso amor, não é mais segredo, não. Tô sozinha, tô sofrendo, arrasada na ilusão. Fim do nosso amor, é notícia de TV. Quando olha o seu retrato, é a saudade de você. E aí, como é que tá o coração de Mel Rios? Ele tá bem, viu? Tá muito bem. Essa distância, tanto shows, na estrada. Pois é. Só quando olha o retrato mesmo, aí dá uma saudade, né? Aí quando a gente se reencontra, ó, só alegria. E a gente canta assim, ó. Se um dia a gente se encontrar, todos os amigos vão falar, que eu não te esqueci. Sei que o mundo inteiro vai ouvir, você me dizendo que é o fim, fim do nosso amor. Fim do nosso amor, não é mais segredo, não. Não. Tô sozinha, tô sofrendo, arrasada na ilusão. Fim do nosso amor, é notícia de TV. Quando olha o seu retrato, é a saudade de você. Fim do nosso amor, não é mais segredo, não. Tô sozinha, tô sofrendo, arrasada na ilusão. Fim do nosso amor, é notícia de TV. Quando olha o seu retrato, é a saudade de você. Ô, saudade. Terrifico. Na realidade, não basta dar só saudade, tem que estar pertinho, né? Com certeza. E quando a vida da gente se cruza com a pessoa certa, é a melhor coisa. Porque sofrer por alguém e à distância ainda, não tem quem aguente. Verdade, o coração não resiste não. Pô, e pra uma loba, hein? Pode queira, né, bicho?